O Paraná lidera a produção nacional, a Giana responde por 86% do que é feito no país, atividade exercida por pequenos produtores, mulheres principalmente, seguido por São Paulo e Mato Grosso. Mas como você já colocou aqui, a maior parte é exportada, ou quase tudo é exportado, não fica nada aqui. Praticamente tudo é exportado. O fio tem um destino já antecipadamente específico, e até onde sabemos, existe uma grande demanda pela produção, outros países têm interesse porque o fio tem qualidade, mas a produção depende do campo. Então, condições de clima, o cerveja, nós tivemos algumas diadas essa semana, isso vai afetar a brotação, provavelmente das amoreiras, e interferir no ciclo de produção. Então, os fatores climáticos afetam e reduzem ou aumentam, conforme o ano, a oferta do fio ao final do processo.